Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui em mais um vídeo no meu canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e falar um pouco pra vocês dos três produtos que eu estou usando no meu cabelo que é da marca Eico Então Eico Cosméticos, pra quem já conhece e já sabe dessa marca sabe do que eu tô falando e sabe o que é produto bom e que a preço de custo é acessível pro nosso bolso pro bolso dos brasileiros Então são três produtos aqui Eu fiz um vídeo rapidinho desses produtos postei no meu Instagram como vocês viram lá, quem veio do meu Instagram e tá acompanhando o meu canal Então desde já eu já peço pra deixar um like nesse vídeo Se inscreverem no meu canal, quem não for inscrito Deixarem um joinha, ativarem o sininho pra receber os próximos vídeos os próximos assuntos que eu gravo aqui Então vamos lá falar dos três produtos que eu tenho aqui Primeiramente Eu vou falar do Má Aqui ó, Eico Esse daqui é o Eico Life Tratamento profissional Esse daqui é o Matizador Pra quem tem mechas A imagem ficou escura Esse aqui é o Matizador pra quem tem mechas, tá? Loira Principalmente quem tem ou reflexo ou mechas loira no cabelo Pra quem fez luzes Ou pra quem é loira Então ele é o Três vezes É o Matizador Sem parabeno Sem petrolano e sem sal Tratamento Três vezes Antioxidante Brilho e Matização, tá? Auxilia no combate Ao amarelamento Eita Ao amarelado Indesejado Dos fios loiros e grisalhos Ainda que fala, tá? Manteiga de karité Açúcar de beterraba Extrato de jabuticaba E pitoqueratina Tá bom? Brilho ultra extremo Ultra hidratação Eico New Cosmetics, tá? Então, ó É... A máscara matizadora Ela... Matizador Ela é indicada Nossa, a luz fica estranha Quando eu coloco Ela é indicada Pra usar uma vez Por semana Então, ó Ela vem assim, ó Muito cheirosa É maravilhoso O cheiro disso daqui Ó, ela é essa cor Essa cor aqui Que vocês estão vendo Na câmera parece que é azul Mas ela é roxa O cheiro dela É maravilhoso Maravilhoso E agora Eu acho aqui minha mão Então Quando eu uso É... A máscara Matizador Eu deixo agir Sobre toda a extensão Eu não passo na raiz Eu passo na extensão Dos fios do meu cabelo, tá? Então É... Eu deixo agir Por cinco minutos Eu deixo agir Por cinco minutos E... Depois eu vou fazendo Outras coisas Que é preciso fazer Então eu deixo agir Por cinco minutos E tiro depois, tá? Então ela... Depois você vai ver O benefício Nos fios do cabelo Ao longo do tempo Então ela foi no valor Nossa, mas já tem um tempo Que eu comprei Ela foi no valor De vinte reais Essa... Essa máscara Matizador É isso mesmo Foi no valor de vinte reais Eico Cosméticos Eico Cosméticos, né? Bom Outro produto Esse produto aqui Que é o... Ó Liso Mágico Sem parabeno Sem petrolano Sem corante Sem sal Três vezes mais redução de volume Redução do frizz E alinhamento dos fios Extrato de chia Óleo de linhaça Sericina Megadose Com e sem enxágue O que que é a megadose? Isso daqui Ele vai... Quando você Coloca a... A máscara, né? Seja... Até de qualquer marca É... Você vai Colocar um pouquinho Desse produto Na máscara Ele vai ajudar... Ele vai... Como é que fala? Ele vai proporcionar Pra... Pra máscara de tratamento Um tratamento Muito mais Pro cabelo Ou seja Vai fazer com que O cabelo Fique muito mais bonito Com isso daqui, ó Tá? Então esse daqui É... Pra quem já tem cabelo liso Ou até mesmo Pra quem Acho que tem progressivo Então aqui fala A linha Eico Life Liso Mágico Foi desenvolvida Para cabelos naturais Ou quimicamente Tratados É... É uma linha Multifuncional Que poderá ser Usada antes Durante Ou após Qualquer procedimento De alisamento Ou escova Irá reduzir Gradativamente O volume E frizz Graças ao ativos Extratos de chia Óleo de linhaça E sericina Os fios Se manterão Disciplinados Com brilho Com efeito Liso Duradouro Esse produtinho Aqui Ele foi no valor Também de Vinte e poucos reais Que é a dosagem Eico E assim Recomendado Pra mim Isso daqui Isso daqui É maravilhoso Se eu desço aqui E acho que ficou melhor Agora vamos para Mais um produto Da Eico Que é esse aqui É o spray Liso Mágico Ele tem doze Ele tem doze benefícios Alinhamento Tô vendo A luz Fica estranho Alinhamento dos fios Efeito liso Duradouro Ultraselagem Zero frizz Hidratação Maciez Brilho Facilita a escovação Previne pontas duplas Desembaraço Imediato Proteção Térmica Que bloqueia A umidade Tá É vinagre Sericina Cisteína Extrato de chia E óleo de linhaça Spray cristalizador Sem enxágue Doze benefícios Eico Life Ele além de ser Muito cheiroso Ele vem Cento e vinte ml Eu sempre uso Ele É Às vezes eu intercalo Porque eu não uso Só esse produto Aqui No cabelo Eu uso Outros produtos Também Mas esse daqui Ele Eu sempre uso Depois de ter lavado Com shampoo Condicionador Ter passado A máscara De tratamento Mas também Eu uso ele Eu uso ele Totalmente profissional É totalmente profissional É um produto Que vale a pena Tá Ele foi no valor Se eu não me engano Em torno de Dezenove reais Esse produto aqui Eu lembro que eu comprei ele Na Ikezaki Cosméticos Na loja Ikezaki E assim Realmente É um produto bom É um produto Que vale a pena Então Isso é Ikezaki É um produto Que você compra E você não Se arrepende Então São produtos Que Como eu falei Vale a pena Investir Vale a pena Comprar Não é De alto custo Não é um Valor muito alto E Tá de parabéns Então assim É uma coisa Que eu tô usando E eu super indico É O que mais Que eu tenho pra falar É só isso Então Como eu Eu tenho Eu tenho mechas No cabelo Puxadas Pro Pro Dourado Né Os reflexo E esses produtos Me ajudam Bastante Que não Deixa Os reflexo Ficar Ficar estranho A cor Então Assim Ó Atrás Também Tem Então Vocês podem Ver As mechas Douradas Do meu cabelo Tá Bom pessoal Então é isso Né Espero que vocês Tenham gostado De eu Ter falado Dos produtos De cabelo Que eu uso E eu gosto Bastante Esse da marca Caíco O próximo vídeo Que eu vou Vim gravar Vai ser Sobre o O lançamento Novo shampoo E condicionador Da Salonline Tá Que é Então eu não vou falar agora Eu vou deixar pra falar No próximo vídeo Tá bom E É isso Espero que vocês tenham gostado É Como eu havia falado No começo do vídeo Deixem um like Se inscrevam Que eu retribuo Compartilhem Esse vídeo Com Né Quem gosta De De saber Sobre produtos De cabelo Que eu fico muito feliz Dei a opinião De vocês aí embaixo No bloco De informações Tá bom E Um super beijo De Mariana e Piva Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo assunto E Tchau, tchau